Em virtude do ponto facultativo da última segunda-feira, a reunião do Poder Legislativo foi realizada nesta quarta-feira. E uma reunião que teve momentos bastante polêmicos. Deixa eu pedir aqui o vice-presidente Edeir Pacheco da Costa para fazer um balanço, um resumo dessa reunião para a gente. Foi uma reunião, a meu ver, tranquila, porque aqui é uma casa realmente de debate, aqui a gente fala que é uma casa que a gente pode discutir todos os problemas da sociedade, da população. E hoje aqui nós abordamos vários temas, foram vários projetos aqui aprovados em benefício da população, algumas indicações. Mas pudemos aqui perceber também, eu disse aqui em determinado momento, porque nós estamos vivendo aqui em momento, um momento agora oportuno das eleições. A Copa do Mundo acaba e depois entram aí as eleições. E cada um, a seu modo, defendendo o seu candidato. Mas eu disse que aqui não pode prevalecer a defesa de um candidato aqui na tribuna ou aqui na Câmara em determinados projetos ou coisas dessa natureza. Aqui nós temos que discutir aquilo que é para todos. Discutir política nós temos que discutir lá fora. Discutir, fazer política ou campanha nós temos que fazer lá fora. Aqui dentro na Câmara não. Então hoje aqui a gente pôde aqui falar sobre determinadas coisas que aconteceram nesse final de semana. Mas a gente quer deixar a população muito clara, muito consciente de que aqui é casa de leis. E a lei, ela tem que prevalecer. Se é casa de lei, nós temos que cumprir lei. Então os vereadores têm, a Câmara existe o regimento interno, existe a lei orgânica aqui, as leis do nosso município. O regimento interno que faz com que a gente cumpra ali os requisitos necessários para a gente cumprir a missão nossa de vereador. Que são pedir de vista, o sobressamento de matéria, a discussão de uma determinada matéria, informações sobre determinadas situações. E nós precisamos de ter, para a gente dar esse parecer favorável ou contrário a determinadas matérias, nós precisamos ter ciência daquilo que nós estamos votando. E disse mais hoje aqui que eu aqui, eu já disse em outras ocasiões, desde o meu primeiro dia de mandato de vereador, eu disse que aqui eu não serei boizinho de presépio. Eu não serei um boizinho de presépio aqui, eu vou votar com a minha consciência aquilo com que a população espera de mim, que é agir corretamente dentro da legalidade, com a honestidade e com a sinceridade que os políticos não têm. Então aqui nós precisamos de falar a verdade. Aliás, em todo instante nós precisamos de falar a verdade, mas aqui, principalmente quando a gente representa uma grande parcela da população, nós temos que estar aqui falando a verdade. E a verdade, ela prevalece. Um dia, as pessoas vão saber quem falou mentira ou quem falou verdade. Então, quando houve aí determinadas situações, a gente pôde aí dizer, de vídeos que foram postados aí no final de semana, mas eu disse aqui que aqui não serei, não vou abaixar a cabeça porque eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com deputado, nem com ex-prefeito, nem com vice-prefeito, nem com deputado, nem com atual prefeito, nem com administração. E eu tenho compromisso aqui, é voltado à população. E eu tenho por obrigação de saber aonde é que se emprega cada centavo seu contribuinte, daqueles que contribuem para que essa cidade seja uma cidade melhor de se viver.